Vani Music, o seu blog do céu. Pelo menos oito, pelo menos oito. Mobiliza oito, pelo menos oito. E volta no oito, e volta no oito. Rumo à vitória. Levanta, levanta mamáue. Levanta, levanta papáue. Levanta, levanta Angola. E pela, já chegou. Vão saber bem quem bate na stride. E oito. Vão saber bem quem bate no queto. E oito. Vão saber bem quem bate Angola. E oito. E pela, já ganhou. E pela força do povo. E pela base de envolvimento. Com o povo já fazer. Congelou. Já falar e já fazer. Levanta, levanta mamá. Levanta, levanta papáue. Levanta, levanta Angola. Levanta, levanta mamá. Levanta, levanta mamá. Está a falar e está a fazer Novas centralidades Para nos avançar E industriais Para nos avançar Com a juventude Está a falar e está a fazer E é pela A nação confia em produzir A confiança no nosso camarada Presidente, porque se não fez Vai a fazer, a falar e está a fazer João Lourenço, nós confiamos em ti João Lourenço pediu perdão Pelas vítimas dos conflitos políticos Apelou à reconciliação Com o povo está a fazer Levanta, levanta mamá Levanta, levanta papá Levanta, levanta nonó É pela Já chegou Vão saber bem quem bate na street É oito Vão saber bem quem bate no gueto É oito Vão saber bem quem bate em Angola É oito Levanta, levanta mamá Levanta, levanta papá Levanta, levanta ngola Empelá, empelá Empelá já chegou Vão saber bem quem bate no gueto É oito Vão saber bem quem bate no gueto